Ô, ô, Fih, você tá dormindo? Não, eu tô te assistindo aqui. Ó, você tá no ar, viu? Você tá no ar. Boa noite, senhor. Ô, Tani-san. Como é que tá, mano? Beleza? Rapaz, você é corajoso você vir aqui pra esse canal, rapaz. Você não tem medo, não? Ué, chamou, né? Você é doidão, velho. Ô, professor Tani, um cheiro pra você. Seja muito bem-vindo. O povo chama você de China. Que povo doido, hein? Mas faz tempo. Ó, estamos aqui com o professor Otani do IBMM, Instituto Brasileiro de Mecânica de Motocicletas. E esse caboclo aqui é o meu amigo, que eu falo com muito orgulho. É um cara que nunca me deixou na mão, sempre parceiro. Muito obrigado, Otani-san. E o povo chama você. Você que é descendente japonês, o povo chama de China, rapaz. Mas tá bom. E eu trouxe esse caboclo pra... Tá valendo. Hã? Tá valendo. Bom, seguinte, Otani-san, eu acabei de falar com o Tiagão Moreno e eu trouxe você aqui pra gente bater um papo rápido. Eu vou fazer um corte, obviamente. Mas você vem pra cá pra bater papo comigo, né? Eu não sei se é essa semana. A gente marcou, acho que é quinta-feira? Essa semana? Você vem pra cá pra gente bater papo. E a gente vai fazer um... Que dia? Acho que foi quarta mesmo, né? É. Enfim, quarta ou quinta, vou ver aqui. Mas ele vem pra cá pra gente bater papo. E hoje eu quero bater um papo com você rápido. Mas pra tirar algumas dúvidas, o povo tá em desespero em relação a essa adição de 35%. O Tiagão já deu a opinião dele, falou um pouco de mercado. Mas eu também queria trazer... Eu trouxe vocês dois pra cá. Exatamente pra ter uma opinião. Muito do mercado, que é a visão do Tiagão. E trazer você pra ter a opinião técnica, mecânica. Visto que você é o professor, um dos caras mais importantes do Brasil quando se fala em mecânica de motocicletas. E mecânica em geral. Então, professor, por favor, me diga. É pra gente ficar com o Fiofó no ponto, o Fufu no ponto, com essa adição, ou é pra gente ficar de boas na lagoa? Vai depender muito do tipo da moto, das condições de manutenção da moto. A gente pega uns negócios esquisitos aí na oficina, viu? A parte de desempenho, andar, queimar, tudo, praticamente eu acho que não muda não. O álcool vai ser sempre um pouco mais forte, mas se você ver um teste na Flex, por exemplo, vai 19,1 cavalos na gasolina, 19,3 cavalos no álcool. Então, não vai sentir essa verdade, né? Se fosse em 100% o álcool, daí a brincadeira é outra. Mas a minha preocupação maior é que tem... A gente já pegou, tá? Não é que me contaram nem nada. Uma ou mais motores que a gente teve que abrir por causa do batismo da gasolina contra o óleo que estava sendo usado. Muitos óleos aí têm um sabão, né? E é bem destacado o tal do éster aí. Esse cara em contato com o álcool, o teu óleo vira graxa. Ah, então pode dar uma reação química? É, eu te falei da manutenção pelo seguinte. Se o cara tá com o motor muito rodado, que tá sempre com óleo, aquele óleo de pingadeira que a gente chama, né? É o mais barato possível e tal. A compressão já não é a mesma. Qualquer CG hoje tem... Qualquer 125 tem razão de taxa aí de 9 para 1. Você pega as grandes, 14, 15 para 1. Queima até álcool puro o negócio. O problema é o tal do blow-by, né? Se passar pelo anel do pistão ali, com uma compressão de 13 aí, de 12, 13, que é muito fácil passar o vapor pelo anel, geralmente dá dor de cabeça. E aí dá um... Desculpa ele interromper, você prefere uma? Não entendi. Você falou o último, você prefere uma? Porra, eu prefiro uma moto bem mantida. Não dá essa dor de cabeça aí. O problema é que a galera só para quando quebra, né? A manutenção do livro ali, a galera meio que ignora. Mas, ó, professor, o pessoal vai ficar perguntando. Tá, mas quais são as motos que a gente deveria se preocupar, professor? Você está falando aí de compressão e tal, mas se eu não fizer essa pergunta, o povo vai me matar. Quais as motos com essa adição a gente deveria se preocupar? Fale e depois a gente vai... Eu acho que a gente pode acalmar o coração de algumas pessoas, porque está todo mundo muito preocupado em comprar moto somente a gasolina, eu acho que você também pode mandar uma mensagem para acalmar o povo, mas inicialmente, antes da gente acalmar o povo, vamos deixar o povo um pouco mais desesperado. Porque a ideia é essa, né? Primeiro a gente morde, depois a gente assopra. Deixa o povo em desespero. Quais são as motos que o povo pode começar a ficar com medo e por quê? Principalmente as grandes e fortes das mais velhinhas, né? Que você chama de rico de pobre... Resto de rico. De rico aí, né? Eu concordo. Por esse problema de elas... Quem são fortes demais essas motos até hoje, mas... E a manutenção, né? Uma moto 2005, com quantos mil quilômetros já está essa moto aí, né? E a galera de moto pequena também, né? Essa galera com mais de 100 mil quilômetros e... A gente cansa de receber o cara e falar, meu, minha moto está zero. Aí você vê, está sem compressão, não sabe nem como o cara anda, A gente vende uma retífica de motor. A hora que o cara pega e fala, nossa, minha moto estava ruim. Então, o próprio cliente, vamos dizer, ele não tem muita noção até acontecer. Então, por isso que eu gosto de fazer todas as revisões preditivas, né? Eu faço tudo antes do momento, antes da quebradeira. Motinho mais antiga. O álcool, apesar de ser excelente, por onde ele passa, ele come, né? É. Então, nossa querida bomba, a galera que ainda está quase injetada já, né? Uma Phaser 2008 aí em diante, por exemplo. Já estava com injeção, com bomba, tudo aí. Imagina hoje, que já não deve estar em boas condições, vai acelerar mais o processo de comer. Porque vai ser misturado, né? É álcool hidratado, né? É álcool puro. É álcool anidro. Anidro significa sem água. O hidratado nosso tem declarado aí uns 5% de água. O anidro não chega a 0,5% de água, né? Então, o bicho é diferente. Onde ele passa, ele seca e ele come. A galera, então, que... Mas a galera deve já começar... A galera de moto mais velhinha, né? Já deve começar a se preocupar com bomba, né? Bomba injetora. É, bomba, até bico, viu? A gente pega umas gasolinas batizadas aí, que não dá pra descobrir o que os caras estão colocando. A gente consegue até visualizar quando a gente vai testar. Mas, cara, ela manda bico, manda bomba, manda tudo, tudo. Com um tanque que o cara pega de uma gasolina dessa daí, já era. Agora, pra acalmar o coração do povo, tem muita gente que tá com medo de comprar motos, por exemplo, motos chinesas, indianas, aí lê-se, Bajaj, Royal, essas motos da Hauju, são motos que, principalmente as motos da Hauju, que tem um histórico de pouco problema, são motos boas. Mas você tem uma Hauju, que é uma Burgman 125, que é uma moto excelente, mas você acha que essas pessoas, e aí eu queria que você também comentasse se você quiser, se você acha que é cedo a gente dizer alguma coisa, ou se realmente vai acontecer mesmo você como experiente mecânico. Mas as pessoas estão com receio de comprar motos a gasolina, motos importadas, que não são flex. O que você tem a dizer como mecânico? Você acha que as pessoas devem ter esse receio e esperar pra poder entender o que vai acontecer com essa adição? Ou esses motores vão estar preparados com essa margem de tolerância desses 35% de etanol? Ó, elas ainda, na verdade, ainda estão em fase de adaptação, né? Tem muita gente aí que vê teste lá de fora, com gasolina lá de fora, no clima lá fora, é tudo diferente, né? Nossa gasolina, ninguém sabe o que tem, essa grande verdade. A gente, duas ou três por semana, chegou sem brincadeira. Chega lá, a gente faz o diagnóstico, troca a gasolina, põe uma gasolina que a gente sabe que é confiável, acende a moto na hora, normaliza a moto na hora. Então, se uma Yamaha, uma Honda, tal, ainda sofre com isso, essas que estão em adaptação, eu acho que vai ter um choque até maior. Mas, não vai ser muito difícil de arrumar, não. Como fizeram na Himalaya, né? Deram uma mapeada nela. A vantagem da injeção é isso daí, né? Os caras conseguem fazer uma leva, de uma vez, só espetar na tomada e estar atualizando todo mundo. Mas, algum engenheiro vai ter que quebrar a cabeça aí. Agora, quem tem moto carburada, aí é facílimo de resolver, né? Ah, sim. Desde que não tem, não tem aqueles carburador com diafragma, né? Com a membrana, o álcool come aquilo lá, né? Então, é tipo um carburador a cada dois anos, aí você vai ter que trocar. É verdade. A galera do Mad Max vai se lascar, né? Porque das antigas lá, tem o diafragma. Ah, 90% das que estão rodando, tem uma membrana lá, né? A gente já pega elas toda furada, toda rasgada aí, no dia a dia, desde 10 anos atrás, né? Imagina agora. E aí o pessoal tá perguntando, então, a opção pra... Tá, mas você acha que a galera deve continuar comprando, esperar? É porque a galera realmente tá preocupada, professor, em relação a essas motos, porque, pense comigo, se a gente deixar de comprar essas motos, que são excelentes, principalmente quando fala da Raul Duke, são motos muito boas, mas são a gasolina, não são flex. Cara, a gente só vai comprar Honda e Yamaha? Vai ficar preso, então, só a moto flex? Então, qual a sua opinião? você acha que essas montaduras, elas vão dar uma solução e que as pessoas têm que acalmar o coração? Ou realmente pra esperar e observar o que pode acontecer? Não, acho que pode continuar a compra, segue, segue a vida aí, e no máximo vai ser igual a galera da, por exemplo, em Malaya, né? Vai ter que dar uma visitada ali na concessionária pra baixar outro mapa. Mas, não vejo assim, muito dos, ah, gigante problema. O único problema mesmo, Chico, o problema verdadeiro é que, vai, se vão autorizar 30 e não sei quantos por cento aí, hoje já deve ter isso, né? Os caras já põem um pouco pra mais, né? Então, a gente não sabe onde vai parar. Essa é a grande verdade. Então, mas vai via, né? Mudando gicle, subindo agulha, mudando mapa, tudo dá pra dar um jeitinho aí. Porém, o tal do álcool puro aí, se o álcool hidratado já faz esse estrago, né? Mas o álcool puro aí, eu acho que vai acelerar bastante. Ainda mais hoje é tudo plástico, né? Pois é. Eu até vi um vídeo, deixa eu fazer um comentário, um cara falando, nem vi quem era, né? Mas achei interessante, falou que a BMW, lá na Alemanha, eles contratam o melhor engenheiro pra construir o melhor carro pra isso e tal. Quando ele finaliza o projeto, eles falam, agora faz ele quebrar. Paga mais um pouco, fala, me dá datas e duração. E se você reparar, é substituição por plástico, né? Essa é a grande verdade. Então, vai ressecar, esquenta e esfria, esquenta e esfria, agora, esquenta e esfria, esquenta e esfria, mais álcool, resseca mais rápido ainda. É isso. Aí vem esse ponto. Álcool, o etanol, tem maior poder calorífico. Beleza. A pessoa ganha potência, de certa forma, vai diminuir a eficiência energética, mas, com essas motos que a gente viu que bate pino, Royal, né? A minha Harley, eu tenho uma Harley que bate pino, bicho. Quando eu boto gasolina comum, bate pino. Eu tenho uma 1.200. Grita na hora, né? Na hora, na hora. E algumas pessoas que também tem quadras cilíndricas que batem pino, agora, eu lhe digo, beleza, você disse, não só, eu sei que é comum todo mundo dizer, né? Dos mecânicos, as pessoas do meio, mas isso não aumenta a temperatura na câmara de combustão? Isso não pode gerar um problema que a gente teve com as motos da Royal de superaquecimento da câmara e aí dá aquele problema no cabeçote exatamente pelo superaquecimento? E aí eu digo, isso caso a mistura, a estequiometria esteja, gera um problema com essa adição no etanol. Pode acontecer isso ou é um exagero da minha parte? Pode, mas num longuíssimo, longuíssimo prazo, né? Pra você ter uma ideia, nas motos lá de... quando liberavam Interlagos uma época lá, a gente metia... não era etanol, hein? Era metanol com nitrometano. Você não conseguia ficar nem no box. Doidão. Doidão. Não quer dizer o olho. Você abre o motor e sai branco, né? Você olha o cabeçote assim inteiro branco o negócio, né? Mas, é... Cara, eu não vejo mais assim um incômodo de ter que dar uma acertada nela, nessas novas que você tá falando, né? Do que ter um problema, problema mesmo. Professor, ó, você volta pra cá. Antes de eu fechar aqui, eu queria que você falasse... É... A galera que tá comprando, eu só queria que você mandasse um aviso. Não é nem recado, porque você não manda recado, mas eu queria que você mandasse um aviso pra galera que tá doidinha aí pra comprar moto de quatro cilindros a 30 mil reais. Essa galera emocionada que tá dizendo Ah, pra que eu vou pagar 30 mil numa moto tal? Eu vou comprar quatro cilindros de 2005, 30 mil reais, 2015, 30 mil reais. Fala aí da sua experiência aí no IBMM, dessa galera aí que compra essas motos. Conta aí um caos que você queira de um resto de rico desse. Vamos pela lógica, né? Pela lógica que eu sigo e eu vejo dentro da minha oficina e no mundo que a gente vive aí. Quando você mira num tipo de moto, uma mista, vamos falar do lançamento da Saara. Eu fiz o teste da Saara recentemente aí. É outra moto, né? Não tem nada a ver com a XRE 300. Absolutamente nada. É só parecidinha. Estão chamando 38, 36 mil numa Saara. É. Aí me chegou um cliente e mostrou vídeo e fez e aconteceu o quê? Porra, que absurdo que com essa grana dá pra comprar uma Z, não sei se era 800 ou 900 e tal, daí você já volta a 10 anos. Essas motos, elas requerem uma manutenção, uma tão brava, quanto mais forte, mais na oficina ela vai parar. Eu sou vizinho da Vanguardia aqui, Lamborghini, Ferrari, McLaren, e você vê várias, assim, voltando. O problema não, ela requer uma tensão, assim, absurda, né? Muito forte esses bichos aí. Aí, na primeira visita lá na oficina o cara vai chorar. Primeiro que é tudo vezes quatro. Se você tem uma vela na monocilíndica, você vai ter quatro. Se você tem um corpo de gestão, você tem quatro. Então é tudo vezes quatro. Esse já é quatro vezes maior, já, de cara. Mas, esse não é nem o ponto principal. Se eu tô focando numa moto de mista, eu acabei de fazer a estrada da fé. Nós só damos 500 quilômetros de terra, de asfalto e 250 de terra. Como que eu vou fazer isso daí com uma Z? Por exemplo, o meu dinheiro dá pra comprar uma Z, mas eu tô focado numa moto mista. Não dá pra fazer esse rolê que eu quero. Tem cara que quer só asfalto. Tem cara que quer só terra. Tem cara que quer misto. Tem cara que quer pra ir na padaria. Então, perde o foco, né, esses comentários. Porra, por que que eu vou comprar uma Z se eu quero uma Saara? Vou economizar? Compro uma Lander mais velha. Então, porra, continua no segmento. Mas, porra, não faz esse comparativo maluco, esse pé na cabeça, né? E ordem de serviço, amigos. Ordem de serviço, vocês vão passar mal, hein? Chuta aí, vai dar só um chutão aí. XJão. XJ. Que a galera gosta. XJão. Gosta de levar. Vou falar um caso, um verídico pra você. Uma Bandit 1250, com 4 mil quilômetros, 3 ou 4 anos parada. Mas se você olhasse a moto, estalando, estalando, a hora que nós ativamos ela, começou a misturar água no óleo. Na hora, na hora, ou seja, abrimos, fomos ver, os selos do cabeçote, dos 4 selos, os 3 já estavam enferrujados e passando e saiu 9 mil reais, a ridícula do cabeçote. É aquela coisa da moto parada, às vezes é um péssimo negócio, né, professor? Ah, eu prefiro uma de 100 e 200 mil quilômetros aí, bem mantida, do que uma 98 com 5 mil quilômetros. É dor de cabeça garantida. E, professor, pra fechar aqui, o pessoal tá pedindo pra você falar se é interessante a galera começar a utilizar a gasolina de maior octanagem, ou relaxar e passar a quinta marcha, ou a sexta marcha e continuar na gasolina comum. O que você acha? Ah, eu acho o ideal você procurar alguém pra dar uma mapeadinha ou enganar os sensores aí pra jogar mais gasolina, né? Que até no YouTube aí, se você enganar o sensor de ar, a enganação da Lambda, ela vai mandar uma mensagem errada e vai cuspir um pouco mais de gasolina, já te coloca um pouco mais seguro, mas... Ah, puta, difícil de... Esse papo aí nós vamos ter que ver. É bem diferente do biodiesel, né? O biodiesel, ele faz um... parece um musgo dentro do tanque do cara, né? Ele tem uma bactéria muito louca ali que você olha assim, parece uma plantação dentro do tanque dos caminhões hoje. Esse mesmo anidro, né? Nós vamos ter mais o problema de mapear o bichinho. Mapear, carburar as motos. E lógico, né? Vai ter que trocar mais frequente algumas peças aí por onde o algo passa. Mas mesmo com a gasolina de maior octanagem, você acha que vai dar BO? Ó, eu só compro a gasolina de maior octanagem quando eu pego um posto suspeito. Porque, pela lógica, o cara batiza comum, que sai pra caramba, né? Então, quando é um posto assim, meio bandeira esquisita, ou numa estrada distante, eu vou na gasolina mais cara que tiver. E sempre aquela perguntinha, né? Chega simpático e fala Amigão, onde que o gerente abastece? Qual bomba o gerente abastece, mano? Geralmente tem uma bomba boa no posto ali, né? Mas, é cara, são muitos, muitos, muitos fatores, como eu te falei. Já estão batizando gasolina com os negócios aí que a gente não consegue separar. A gente põe um pra um de água, um litro de água pra um litro de gasolina. Com esses 27%, vai ficar um pouquinho mais ali do que seria transparente, né? Você tem que misturar e ficar da cor da água, porque ele vai misturar com o álcool na hora e vai sobrar só gasolina. Tem gasolina que fica três dias amarela, tem gasolina que fica com uma manta de gordura, mas você não sente o cheiro, você não consegue separar ela. É muito louco. É, você... Agora, a última pergunta. Bicos injetores das motos. A gente sabe que bico injetor de carro, bicos com carro com injeção direta estão aí prevendo um problema iminente. Mas as motos, você acha que a gente vai ter aí a médio, longo prazo problemas nos bicos injetores também? A longo prazo. Por causa de parte que ele vai comer, né? Os bicos de moto ainda são eletromagnéticos, 90%. Não temos ainda moto com injeção direta. A Yamaha declarou que vai lançar uma de cross de injeção direta. Mas ainda não está disponível ao público. Então, moto tem esse efeito retardado, né? No nosso comércio, automoto, motor, quem manda é o diesel. Diesel é quem comanda tudo. Então, toda a tecnologia vai para o diesel, aí vem a galera dos carros, aí, de repente, tem nós ali das motos, né? Então, nós temos uma tecnologia de força muito grande, mas, assim, tecnologia de avanço vai tudo para o diesel primeiro, sai para o diesel, né? Mas como é outro combustível, eles estão tendo uma dor de cabeça e vão ter uma dor de cabeça tremenda. Nós já não vamos ter, não. Ah, só, lembrei, só voltando no negócio de maior octanagem, se a tua moto não tiver mapeada, por exemplo, para uma octa-pro, ó, como você falou, como uma, sei lá, pódio, ela vai acabar bebendo mais, hein? A queima é mais rápida, tá? Essas gasolinas, quanto mais violenta, mais rápida é a queima dela. Nos Estados Unidos, eu cheguei a correr com o Sunoco de 114. Você coloca na mão, a tua mão congela e vai para você nem ver a gasolina. Ela evapora na hora. Então, o remapear seria jogar mais gasolina para compensar essa velocidade de queima. Por isso que muitas das motos aqui no Brasil, a comum, ela responde melhor. Quando é uma gasolina não muito batizada. O que, só para fechar agora no resultado, a minha visão, tanto quando eu conversei com o Tiago e agora que eu converso com você, professor, eu estou, para quem não sabe, eu estou conversando com o Tani Sun, professor China, tá? Rogério Tani, que é professor de mecânica lá do IBMM. e professor, o que eu percebi nesse papo é que é para a galera relaxar, relaxa. A galera está muito tensa. É isso mesmo? A minha percepção está correta? Relaxa aí, galera. Não tem para onde escapar porque a tendência é essa, mas não é o fim do mundo. É isso mesmo? Positivo. Não tem como escapar, como você falou, né? De novo, lembrando a galera do diesel, está tendo uma dor de cabeça que o governo decidiu, alguém assinou ali, canetou e boa. Então, fizeram a mesma coisa com a gente, mas essa parte do Anidro aí, o que mais vai preocupar vai ser nesse longo termo aí que ele vai acelerar a ressecar as coisas, para danificar as coisas, né? Tem alguma solução? Você vê que eu vou puxando, eu vou puxando, mas calma, eu vou terminando esse papo, gente. E o China vai voltar, né? Professor, tem alguma solução? Tipo, a gente compra algum aditivo, alguma coisa que a gente possa colocar para evitar essa corrosão? Cara, não que eu conheço. De falar a real, não que eu conheço. Porque a gasolina tem um poder lubrificante, né? Também. O problemão aí é... A gente não sabe o que vai acontecer. Essa é a grande verdade. É, é verdade. A de desempenho vai ser muito pouco. O que pode apresentar, como você falou, nessas... nas indianas, por exemplo, que estão chegando agora e ainda estão em fase de adaptação. Todas elas ainda estão. eles vão ter um trabalho danado contra, lógico, uma Honda, uma Yamaha, coisa assim. Mas a solução vai ser sempre... Eu recomendo que remapee desde zero. Pelas normas, Promote, Euro, 200 mil que já está aí. Cara, a moto hoje, ela tem que sair com uma queima tão fina. A gente diagnostica isso tirando a vela, parece que acabou de instalar uma vela. Tem 15 mil quilômetros e ela sai branca da cor da parede. Altíssima temperatura. Então, o CO2 é resultado de uma queima completa. De uma estequiometria perfeita. Eu não quero isso, cara. Eu jogo, eu jogo HC pro opar aí e falo, vai me desculpar. Eu tenho que baixar a temperatura da minha moto de qualquer jeito. O jeito mais imediato que a gente faz é adequar a estequiometria pra ganhar uma corzinha na vela, pra ela baixar a temperatura com a gasolina. Infelizmente, isso daí resulta em poluição, né? Mas vamos falar réu, Chico. Vamos falar uma grande réu. Tem uns doidos que eu sigo lá nos Estados Unidos. Tava num puta debate de professores, engenheiros, Deus, todo mundo. Um A380 carrega 300 mil litros de combustível. Um Airbus. Sim. Um A320 carrega 30 mil litros de combustível. Na tua vida, quanto tempo demora pra você gastar 300 mil litros de combustível? Então, não é moto, não é carro, não são esses pequenos veículos os responsáveis por toda essa poluição. Tem gente muito maior que os caras não focam, cara. Boa, professor. Professor, muito obrigado. Você vem pra cá pra gente bater um papo e convida o pessoal pra fazer o teu curso. Convida o pessoal lá pro IBMM, por favor. Opa, pra quem tá antenado aí, segunda-feira, dia 25, estamos começando outro módulo, o módulo da vez ao módulo ciclística, que por um acaso 90% das ordens de serviço lá do Instituto é serviço de ciclística. É a parte de manutenção. O resto a gente adeca uma vez e vida que segue. E qual o telefone pra quem quiser entrar no curso? Tem curso de férias? Deixa aí o telefone, professor. Esse curso é um noturno, você vai passar quatro semanas por módulo, são três módulos, motores elétrico e ciclística, esse daqui é o ciclística, da segunda à sexta, 19 às 22, e nos meses de janeiro e julho eu tenho intensivão de férias que é pra galera de Salvador, por exemplo, que você não vai conseguir passar três meses, deixar de trabalhar três meses pra passar aqui em São Paulo três meses gastando uma fortuna, aí tem que estar muito bem de vida, né? Então, gente, eu bolei esse intensivão que você vai passar um mês comigo entre ou julho ou janeiro, aí é das nove às dezesseis, segunda à sexta, os caras saem até com dor de cabeça lá na aula. Qual o telefone, professor? 11-411-497-90, esse aí é o WhatsApp comercial também. Vou deixar aqui na descrição pra todo mundo que quiser, tá? Vale a pena, tem alguns amigos e inscritos que já fizeram, hoje estão trabalhando, são profissionais, profissionais... com fila, eu sigo toda a galera que decidiu abrir uma oficina, todos estão no padrão e estão com filas no agendamento. É, eu tenho meu amigo Vini, que é seu aluno e já tá trabalhando. É um deles. É, beijo Vini! Beijo Vini. Professor, um beijo, muito obrigado. Eu falo de moto, né? É, eu falo de moto, é exatamente o Vini, é do canal Eu Falo de Moto. Professor, um beijo, muito obrigado pela... você foi muito gentil. Gente, eu convidei hoje o professor, que é meu amigo, eu chamo de professor, mas é meu amigo, lascado, que a gente vive se esculhambando aqui, é porque eu tô sendo muito polido. Você vê como eu tô educado? Tô parecendo gente educada. Mas quando a gente se fala é outra pegada, entendeu, gente? Oxina, meu irmão, um beijo pra você, obrigado, viu? Você volta pra cá, depois. Volto sim, só confirma e a gente anuncia. Fechou, beijão, obrigado, viu? Beijão, praça. Isso aí, professor Chinas, acabou que eu é meu amigo, gosto dele demais. Sempre quando eu faço um convite, ele vem pra cá. Muito obrigado, Otani Sun. Só que quando a gente conversa no WhatsApp, a pegada é outra, a gente tem uma... é muito engraçado, gente. Mas eu tenho que ter toda a reverência, porque é o mestre, é o professor. Muito obrigado pela sua participação. E eu espero que você que esteja assistindo aí, você tenha ficado com o coração um pouco mais calmo. eu espero que você tenha ficado com o coração um pouco mais tranquilo, porque tanto o Tiago Moreno quanto o professor, eles tiveram um discurso muito parecido. E me enriqueceu muito, confesso, tanto bater o papo com o Tiago Moreno quanto o professor Otani, que realmente são dois fatores. Primeiro, a gente não tem noção plena do que vai acontecer. E segundo, relaxa, amiguinho. Passa a sexta marcha e espera. Eu acho que você não deve também deixar de comprar as motos, porque senão você vai ficar refém das motos flex, que ficam só nas binárias e em algumas... em alguma escala de potência baixa. Você que precisa de uma moto mais potente, você não vai ter moto flex. Então, para muitos brasileiros, não atende. Então, se você está planejando comprar sua moto, seja de qualquer cilindrada, moto, gasolina e não flex, compra a tua moto e vai, tá? Porque não tem jeito. Isso vai acontecer, seja na adição de mais 3% ou de 8%. Não tem jeito. Não tem para onde correr, até porque é a tendência das leis de emissões e essa, enfim, dessas questões políticas e de interesses ocultos. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri